Opa, daora! Tem uma parte aqui de Vastragem Com Ender Purss Vamos ver até onde Você ainda tem contatos na prisão? Eu já perguntei se eles podiam fazer do nosso cara escorregar no chuveiro Eles jogam sujo, mas nem tanto Eu vou ser preso É claro que vai Por que você tá fazendo isso? A testemunha que perseguimos não é ninguém Ele só estava no lugar errado na hora errada Não estava me procurando Não quero matá-lo Só quero que ele saiba que posso ir atrás dele a qualquer hora e em qualquer lugar Esse é um plano realmente terrível Adorei Eu vou encontrar um mapa do lugar Eu te guio quando você estiver lá dentro Algo mais? Meu telefone Nossa, você tem problema Você precisa se desconectar Jordi, preciso do meu telefone Vão confiscá-lo assim que eu entrar Ah, eu sei, eu tava só de isoação Eu tenho o cara certo Ele queria apagar, você vai ter seu telefone Uh, moço Vamos pensar ... não tenho que ver uma BCA incrível Poder Eu estou aqui Encontrei no ông Eu as encontrei... Eu acho Obrigada N invaluable E o que o homem que eu moro brinca com bonecos? Você tá brincando? Polícia, por favor, diga sua emergência. Ei, nós precisamos de ajuda aqui. Venham rápido. Aqui, esquadra. Podemos avançar com a busca CTOS, rastreando a procura do suspeito agora. Aqui, esquadra. Rastreamento CTOS bem-sucedido. Suspeito localizado. Temos uma viatura perseguindo o suspeito. Esquadra, precisamos de mais uma unidade. Vamos. Vou fazer ilusar munição. E aí, co... E aí, co... Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Alô? Como faço para te tirar do telhado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele não vai ficar aí pra tempo? Eu vou matar esses filhos a puro. Eu acho que ele estava por ali. Atrasa ele! Desculpa! 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 Mal posso esperar pra ver a cara dele. Eu prometo ir pra casa ao lado de um lado. Atrasa ele! Desculpa! 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 Peguei ele! Peguei ele! Peguei ele pelos lados! Agora! Cuidado! Está atirando! O que esses dois portos estão fazendo no estágio? Fechando o negócio sem nos incluir? Acha que não temos amigos poderosos? Eles também querem uma parcela! Não! Já te falei! Acha que ele tem um espaço! Acha que estava saindo, mas Villaça! Acha que estava saindo, mas para provasão! Acha que eleBeou fará! Acha que estava indo a dar um passo a passo a passo para o passo a passo! Acha que está indo a passo a passo a passo a passo! Eu acho que ele foi por ali. Ali! Eu estou vendo, filho da puta! O que esses dois porcos estão fazendo no estádio, deixando o negócio mesmo destruir? Acha que não temos amigos poderosos? Eles também querem uma parcela. Não! Não! Fica aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí Atenção todas as unidades Suspeito localizado Oficiais solicitando reforços Todas as unidades Atenção todas as unidades Suspeito localizado Oficiais solicitando reforços 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 Atenção todas as unidades Oficiais solicitando reforços Oficiais solicitando reforços Oficiais solicitando reforços Atenção todas as unidades Viatura potente enviada atrás do suspeito. Pare agora! Vou tirar ele da pista. Pare o veículo, agora! Eu vou tentar acertá-lo, cuidado! Alguém já verificou os túneis? Esquadra, perdi o suspeito. Estamos em perseguição! Temos uma viatura de alta potência perseguindo o suspeito. Esquadra, estamos em... Vamos avançar para a colisão! Temos um problema aqui! Ei! Vamos bater nele! Pare, agora! Encore o carro e entregue-me! Eu preciso de reforço agora! Eu vou bater nesse cara, pode ser? Aqui, a polícia e correm o carro agora! Pare, agora! Eu fui a cojeta! Entendido! Atenção, todas as unidades! Suspeito localizado! Oficiais solicitando reforços! Eu fui a cojeta! Atenção, viatura de alta potência enviada para ir atrás do suspeito. Atenção, viatura de alta potência enviada para ir atrás do suspeito. Atenção, viatura de alta potência enviada para ir atrás do suspeito. Vamos atirar em você. Vamos lá. Atenção, viatura de alta potência enviada para ir atrás do suspeito. Atenção, viatura de alta potência enviada para ir atrás do suspeito. Vamos lá. Vamos lá. Atenção, viatura de alta potência enviada para ir atrás do suspeito. Atenção, viatura de alta potência enviada. Atenção, viatura de alta potência enviada para ir atrás do suspeito. Atenção, viatura de alta potência enviada para ir atrás do suspeito. Atenção, viatura de alta potência enviada para ir atrás do suspeito. Atenção, viatura de alta potência enviada para ir atrás do suspeito. Atenção, viatura de alta potência enviada para ir atrás do suspeito. Atenção, viatura de alta potência enviada para o local. Atenção, viatura de alta potência enviada para o local. Atenção, viatura de alta potência enviada para ir atrás do suspeito. Atenção, viatura de alta potência enviada para ir atrás do suspeito. Atenção, todas as unidades, suspeito localizado, oficiais solicitando reforços. Atenção, todas as unidades, estamos fortes aéreos, o suspeito está fugindo. Os quadros estão vendo um 417, saque de arma. Avistamos o suspeito. Atenção, todas as unidades, suspeito localizado, oficiais solicitando reforços. Temos uma viatura de alta potência, suspeito. Pare, agora! Pare, nós vamos atirar em você! Vou bater neles, sejam preparados! Aqui a polícia encolhe o carro agora. Vou tentar bater neles! Estejam avisados, uma viatura de alta potência foi enviada para o local. Aqui é a polícia, palha o veículo agora! Onde ele está se escondendo? Alguém viu ele? É, já perdeu o seu... O plano até que funcionou. Minha identidade está a salvo. Agora, os assassinos da Lena. Eu quero o responsável. Damien se gabou sobre o segundo hacker. Alguém mais dentro do Merlot. Preciso descobrir o que o Damien sabe. Damien, nós tivemos um encontro bem desagradável. Bom, eu não te matei? Nós costumávamos nos dar bem. Eu te ensinei tanta coisa. Olha só você. O hacker dos grandes agora. E você no noticiário, o vigilante. Você mencionou um segundo hacker no trabalho do Merlot. Mas já sabíamos que havia outro hacker. Você encontrou algo novo. Ah, intrigante, não é? Vem, vamos nos encontrar e eu explico. Me fala. E aí vou considerar se encontrar. Ah, não. Minha informação, minhas regras. Além do mais, precisamos conversar pela última vez. Estou tão animado, Aiden. Vem logo. O apagão de 2003 foi um alerta. A infraestrutura principal de cidade precisa ficar numa área desmilitarizada. Onze pessoas morreram porque a cidade ficou totalmente sem controle. Um hacker mostrou que havia uma falha na rede elétrica. O hacker Raymond Cannon é um herói. Não vilão. O CPS de Chicago está vulnerável. Os cidadãos estão vulneráveis. Retome o controle. Caramba, é isso então. Finalizar essa sessão aqui. Tamo junto. Da hora. Moteta. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado.